A empresa tem treinamentos segunda, terça, quarta, quinta e sábado. E todos que estão aqui na sala vão receber de presente acesso a Universidade iGreen, que é um produto que a gente desenvolveu e presenteia os nossos alunos. Tem até mesmo curso de como você... aula de como você reconhecer um transformador simplesmente olhando para um poste na rua, tá? Para você passar a identificar oportunidades por onde você vai. Nossa segunda solução, então agora eu fecho a cortininha aqui, a gente terminou o primeiro assunto, conexão livre para empresas grandes, tá? Fechei a cortininha. Nossa segunda solução é, em alguns momentos você vai esbarrar com clientes que vão falar para você assim, ó. Poxa, Ivonize, eu até gostei disso aí, mas eu queria mesmo era ter a minha usina. Eu queria comprar a minha própria placa para poder gerar a minha própria energia. E aí, Ivonize, faria o quê? Dispensaria o cliente. O que a empresa fez? Fechou com um time espetacular, com uma empresa chamada Sunbest. E nós temos no nosso aplicativo, na palma da sua mão, a chance de fazer orçamento. Gente, leva 3, 4 minutos para você fazer um orçamento. E com o cliente fechando, o cliente passa a gerar 100% da sua energia, né? Pagando só o mínimo para a distribuidora. E você tem uma comissão de 8% sobre o valor da venda, tá? Então, esse é um produto que não tem renda recorrente. Por que não? Porque o cliente não vai pagar para nós todo mês alguma coisa. Ele vai comprar uma vez, né? É uma compra. E você tem 8% de comissão quando esse cliente efetua essa compra. Então, numa usina, por exemplo, de 100 mil reais, 8 mil reais é seu. Uma usina de 50 mil reais, 4 mil reais é seu. Não me lembro quem foi. Hoje, alguém recebeu lá no grupo 13 mil reais de comissão de uma venda de uma usina. E você tem uma usina de uma usina de uma usina.